Hoje com vocês o mais puro suco dos memes brasileiros. Não era creme? Aqui tá escrito mais puro suco, aqui tá escrito isso aqui é o mais puro creme. E agora, é suco ou creme? Eu não sei, vamos lá. Moradores reclamam de tubulação abandonada e entulho na rua. Eu não sabia. O que? Tony Stark tá morando no Brasil. Eu achei que a notícia era alguma coisa escrita e não ele, parecia. Não, é só um tiozinho que parece muito homem de ferro. A avó comemorou seus 107 anos ao lado de sua melhor amiga que tem 104. Gente, olha só, 107 anos. Bolho de murango. Por que tá escrito errado? Porque o pica-pau fala desse jeito. Eu olhei rápido e vi pedras. Eu vi pão. Tudo que a Manu olha, ela vê um pão, ela pega um fone assim. O que você tá vendo, Manu? Pão? Só assim pra ele aclamar. Tá com medo do abacaxi, por enquanto não tá indo pra cozinha. Quando as mães não querem que os filhos entram na cozinha, ela coloca um abacaxi na porta. Aí o filho buga e não entra na cozinha por algum motivo esquisito. Mas por que ela não ia querer que ele vai na cozinha? Não, ó, a mãe acabou de chegar com as compras, como a gente pode ver as sacolas aqui no chão. Então ela tá pegando e guardando. Se a criança entrar, ela vai começar a pegar todas as compras e espalhar pela casa. Como você já sabe disso? Você fazia isso quando era criança? Não, eu tô sendo o Sherlock Holmes aqui, tentando descobrir. Igual no filme! Lembra dessa cena? O Slinky? O quê? A Manu não lembra da cena. É quando o Andy... Ele não tem aquele cachorro que é uma mola? Sim, mas também tem o outro cachorro do Andy que ele cavalga em cima. Tem uma imagem e acho que a gente tem que analisar... Ah! Pausa no trabalho de segurança pra assistir Tom e Jerry. Eu acho que a criança não tá gostando muito disso aqui. Olha lá, ela olha com uma cara de... Ô pai, esse palhaço tá esquisito. O pai e a mãe estão todos felizes tirando a foto assim e ela veio com medo. A criança, me tira daqui, pai! Isso aqui é uma cena rara, hein? Porque normalmente os cachorros correm atrás das pessoas de moto. Ah, eu achei que a cena rara era porque o entregador, além dele ser do iFood, ele também é do Rappi. Ele trabalha pros dois, ó. E tem o moletom do iFood e o negócio aqui da Rappi. Achei tendência esse brinco, imagina? O brinco é um espaço pra quando um periquito estiver voando... Ele pousar. Viu? Eu tinha um brinco desse, mas não tinha o pássaro. O pássaro é comprado separadamente. Eu tinha um passarinho que era tipo esse aqui, ó. Só que passarinhos, sei lá, eu acho que eles não têm um estômago igual o nosso, que demora pra você comer e as coisas saírem, né? Porque ele comia e já saía? É! Eles gostavam de subir no meu ombro aqui. Aí eu olhava e minha camiseta tava tudo cagada de passarinho. Por que você queria pôr o passarinho no seu ombro? Pra brincar de pirata. Aqui, amor, você tem que colocar isso aqui no carro, ó. Nova condutora. Paciência, por favor, senão eu choro e o carro morre. Obrigado e um bom dia. Eu era assim. Não sou mais, agora eu sou a velocidade. Nossa, Manu, tá me dando medo. Você pega uma curva e vai tão rápido que... Sabe quando você tá num carro e alguém faz curva? Seu corpo só vai assim, ó. O gato é fofo, Mia, e ainda é um suporte de celular. Eu preciso de um gato, então. Mia June. Mary Jane está grávida. Ah lá, gente, até a vida do Homem-Aranha tá complicada, né? Mas sabe o que acontece? Super-herói não tem salário. Ele salva todo mundo, salva a cidade e ganha o quê? Nada. Coitado. Quem que paga o salário do Homem-Aranha? Ninguém. Então ele tem que vir aqui vender coisa no ônibus. Alex Topirose. O rato enfermeiro. Paciente é mordido por rato enquanto dormia. Ah, o nome do paciente é esse? Ou esse é o nome do rato? Eu não entendi nada. Se você entendeu, me explica aqui embaixo. Por favor, não abrir muitos arquivos de uma vez. Que me dá ansiedade e eu paro de trabalhar. Aí, quando seu computador é lento, ele não é ruim. Ele só tá ansioso e ele fica... Ai, meu Deus, tá abrindo muitas abas. Para com isso. O Sonic. O Sonic corre super rápido. Ele não precisa do ônibus. Não é isso. É, isso aqui não. Cara, eu nunca entendi. Os personagens que correm muito rápido, aí eles criam um carro pro personagem. Tipo, o Flash. Ele não precisa de carro. Aí tem brinquedo que vende o Flash dentro de um carro. Mas ele não entra dentro do carro, ó. O carro, ele é de controle remoto. Aí, talvez ele corre. Ele aposta a corrida com o próprio carro dele? Não! Aqui, ó. O carro do Homem-Aranha. Ele sai voando, jogando teia. O que é muito mais rápido. Por que ele vai andar de carro e pegar trânsito? Ok, vamos lá. Não faz sentido. Faz sim que eu tenho uma explicação. Não faz sentido, mulher. Faz. É o seguinte. Ah lá, ele entra dentro. Fica com a cabeça pra fora. Tá, vamos ao outro que a minha explicação é do outro. Não desse. Não, explica esse agora. É, então não quero. Ah, aqui o carro do Flash. É que tem a versão humano e tem a versão carros. Não tem o filme Carros? Ah, então esse aqui é o Flash no universo que ele é um carro. Flash car. Dá pra comprar um colchãozinho pro cachorro. Vamos comprar um com o manjericão? Vamos. Será que vende roupa de cama desse tamanho? Nossa, eu vou ter que comprar roupa de cama, travesseiro, a roupa de cama pro travesseiro. Explicando assuntos filosóficos pro meu gato. Até minha mãe me mandar dormir ou o gato ir embora. Ah, isso aqui é tipo uma live, né? É uma live? Só acaba quando minha mãe aparecer ou o gato ir embora. Parabéns, contador de lâmpadas. Ah, cortador de lâmpadas. Lá vem o cortador de luz. Moço, não corta a minha luz. Ah, ele é aquelas pessoas que trabalha cortando a luz dos outros, né? Eu não sei se ele tá com uma cara que achou muito engraçada ou não. Eu acho que foi, tipo assim, que esse povo inventa. Chapéu de palha para gato. Ah, que bonitinho. Semáforo. É atropelado em Dayatuba e desabafa. Aff. O semáforo tá mó lá deitado. Aff, me atropelaram. O último suspiro. Fábrica para produção por falta de energia. Gente, isso aqui é muito bom. O último suspiro. Olha lá, é realmente aquele doce suspiro. Mas aí não é o último. Tem vários aí dentro da embalagem. Então são os últimos suspiros. Troféu que FIFA dá na Copa. Troféu que meu pai ganhou na sinuca do bairro. Gente, olha o tamanho do troféu. Agora você me fala. Por que é tão grande assim? Exibir para todo mundo que ele é bom na sinuca. Ah. Ah. Olha lá, o aniversário do cachorro. Que bonitinho, todo feliz. Ele tá cortando o bolo. Por aí, esse bolo é de quê? Ah, de petisco. Aqui tem outro convidado aqui na festa dele, ó. É outro cachorro. As crianças vieram pedir doce aqui no prédio. Meu pai deu rapadura para elas. A cara das crianças. Nossa, eu queria um chocolate ao leite. O cara tá cortando uma rapadura para a gente. Funcionários se assustam ao encontrar a capivara no banheiro de lanchonete. Achei que fosse lobisomem. Imagina, você tá lá na lanchonete comendo o seu lanche. Fala, hum, vontade no banheiro. Tem banheiro aí, moço? Tem. Opa, vou lá. Aí você vai lá e tem uma capivara dentro do banheiro. E não basta ter uma capivara dentro do banheiro. Você pensa que é um lobisomem. Poderia ser o Robson. O Robson, a capivara. Gente, As Aventuras de Mike e a Origem de Robson é o nosso novo livro. Gente, vai começar nossas tardes de autógrafo do novo livro. Uma oportunidade para a gente autografar o seu livro e se conhecer. E tirar uma fotinha. Dia 18 estaremos em São Paulo. Dia 19 estaremos no Rio de Janeiro. Dia 25 estaremos em Fortaleza. E no dia 26 estaremos em Recife. Uh! Primeira vez que vamos fazer a tarde de autógrafo no Nordeste, né? Aham. Esperamos você lá. E todas as informações de como vai funcionar, onde vai ser, quais são as regras, senhas, como que eu pego minha senha, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Leia com muita atenção. É só ler aqui embaixo. Vai lá. É isso. Esperamos você. Por favor, não alimente o Theo. Ele já está muito gordinho. Proibido animais na praia. Os cachorros estão nem aí para a placa. Ué, ele não sabe ler. É verdade. Como que ele ia saber que ele não pode estar ali se ele não sabe ler? Me vejo obrigado a concordar. Não temos Wi-Fi. Brinque com o cachorro. Será que isso é uma sala de espera? Talvez é. Se eu olhasse isso, de cara, eu ia pensar que o cachorro está perdido. Parece aqueles cartazes de procura-se, cão desaparecido. Mas não, é tipo, não tem Wi-Fi, tá? Brinca com o cachorro aí para você se entreter. O que significam as cores da bandeira nacional? O verde é a esperança, né? O amarelo, sei lá, desespero. O azul, eu não sei. Benedita da Conceição. Eu acho que ela não sabe nada, né? Isso aqui eu não sei. O amarelo é desespero. Desespero? Como que o verde pode ser a esperança e o amarelo pode ser desespero? É para equilibrar. Eu também falo uma coisa. Por que colocaram essa informação no jornal? Tem tanta coisa para falar. Talvez esse dia estava sem coisa para falar. Por favor, não leve minha bolinha embora. Se ela está na rua, é porque joguei para brincarem comigo. Devolva no portão e eu ficarei muito feliz. Ela é tudo para mim. Cachorros com bolinha são tudo de bom. É verdade. Ó, a prefeitura de Belém fez uma enquete aqui, ó. Depois de tomar uma baita tigela de açaí, vocês fazem o quê? Olho para a minha rua e fico imaginando ela asfaltada. Gente. Eu acho que foi uma indireta para a prefeitura, né? Ah, foi. Foi. Tipo, ó, vocês não vão asfaltar a minha rua não, prefeitura? Nossa, isso aqui que é uma mochila de qualidade. Vem no formato do pinguim de Madagascar. Essa causa respeito. Eu acho que isso aqui, você é uma pessoa descolada. Se você tem uma, desce e anda na escola, assim. Você vai ser uma pessoa muito mais respeitada, você não acha? Eu sou indiferente. Precisa-se de funcionário que entenda de anime. Olha! Olha lá, chegou a hora da gente brilhar, galera. Se você entende de anime, a gente vai ter emprego. A turma da Mônica. Isso aqui é a turma da Mônica aposentada, desempregada, sem dinheiro, que machucou o pé. Mini redinhas para cachorro. Precisamos comprar uma para o nosso cachorro. Aquele cachorro, parece que ele acabou de comer uma coisa gostosa e ficou barrigudinho. Olha a pancinha desse. A casa vai ficar assim? Olha o projeto da casa. Parece que foi uma criança de 5 anos que desenhou. Vai ver, eles pensaram. Vamos pegar esse desenho de uma criança de 5 anos e transformá-la em vida real. Não, 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 não. Muita coisa acontecendo em uma imagem. Calma lá. Pera aí, a gente tem que analisar isso aqui, ó. Em partes. Aqui tem uma criança correndo. E atrás da criança correndo, tem um cavalo correndo. E um cara. Isso aqui é outra criança? Ou um cara? Eu acho que é um cara montado. Por que que eles estão correndo atrás da criança? E vemos que isso é do Google lá, ó. Eu quero saber o fim da história. Tio José. Olha a bode que nós ganhou no truco hoje. Imagina que você está jogando algum jogo e fala assim, pronto, você ganhou. Você fala, yes, ganhei. E tem um prêmio. Você fala, nossa, tem prêmio? Sim, um bode. Só leva pra casa. Qual é a função do bode, né? Porque, por exemplo, o cavalo, cavalga. O bode, boda. Homem manco gasta 2,1 mil em veterinário para descobrir que seu cão o imitava. Eu vi essa notícia. Nossa, ele chegou lá no veterinário e perguntou, nossa, meu cachorro está com alguma coisa, né? E o cachorro só está imitando ele. Jovem adesiva carro simulando autoescola e dirige sem habilitação por três anos. Ai, o carro dele não era da autoescola, mas ele colocou os colantes da autoescola para pensarem que é um carro da autoescola. Que errado. Gatinho é adotado por funcionários de delegacia. Ganha farda e se torna delegato. Ah, um delegato. Delegato. Olha lá como ele tem cara de mal. Cara de quem vai combater o crime. Eu sou bato. Cachorro doido achando que é pedreiro. O que as pessoas tem pra colocar uns títulos tão... Achei que clicava. Assim são os cachorros em Goiás. Olha lá, eles usam chapéu em Goiás. Tem alguém de Goiás aqui pra responder se aí os cachorros usam chapéu mesmo? Ou essa imagem que está me enganando? É meme. Isso é a conta de energia? Não, isso aqui é tipo um simulado na escola. Você tem que colocar as questões. Ah! Aí o ser humano escreveu Neymar. Sabe que ele acertou alguma? Não, ele não acertou porque ele tinha que colocar um de cada fileira e não um monte. É, então... Esse aí tirou zero. Como que essa mochila foi parar aqui em cima? Eu não sei se acontecia com você, mas quando eu estava na escola... Nunca aconteceu comigo da minha mochila ficar em cima do teto. Não, isso não. Mas, por exemplo, eu estava virando conversando com alguma amiga assim. Aí alguém ia lá, arrancava meu estojo e escondia. Às vezes esconderam a mochila da criança no telhado aí. Nossa, o que acontecia na escola? Da bola ficar presa. Às vezes na aula de educação física alguém jogava a bola pra cima na aula de vôlei e ela ficava presa lá em cima. Aí era a gente pegando tênis e tacando lá em cima pra fazer a bola cair. E esse foi o puro suco do Brasil? Ou o creme, a gente está em dúvida ainda. Clica aqui e vai assistir o próximo vídeo. E vem isso com o Bluminha. Tem mais suco ali com creme.